Galera, nós estamos aqui hoje no dia de sábado, construindo o barraquinho do Nego Samir. O Nego Samir é aquele que está fazendo sucesso aí no espaço da conversa com o Paulinho. Aqui nós estamos aqui hoje trabalhando, veio meu tio ali dar uma força, eu estou aqui, amanhã meu irmão velho. E o Nego Samir disse que está trabalhando. Quando eu comecei a gravar o vídeo, ele pegou a cué para fingir que está trabalhando. Olha para você ver. Pai, você não tem vergonha não moço, só porque eu fui filmar você pegou a cué cara. Você chegou agora, sentou o nosso alfabeto. Eu quero saber das meninas que dizem que queriam cuidar de mim. Tem muitas lá na rede social, fala para elas aí, manda um recado para elas. Cuida bem de mim. Nego está com o coração amargurado. Não quero mais ficar assim, sempre sonhando. Está solteiro Nego? Eu me amo tanto. Você está solteiro? É isso? É. Vem cuidar para mim que eu vou buscar na rodoviária, viu? Se não for na rodoviária, eu vou buscar no aeroporto. É isso aí. Que jeito você quer uma mulher? Rapaz, eu quero uma mulher analfabeta. Não sabe contar. Porque a última que sabia contar, sabia ler, não deu muito certo não. Eu quero uma mulher esperta, eu quero uma mulher mais bestinha. Não sabe ler, nem escrever, nada. Levou tudo que você tinha. Chegou em casa igual budijão de gai. Trazendo só o registro, levou tudo. Só o registro e um vestidinho réi. E aí levou tudo. Pau do céu. Aí agora nós estamos aqui fazendo o quê? Mais um ranchinho. Eu estou fazendo mais um ranchinho para mim agora. É. Mais um ranchinho para a Saminha aqui. Aí vocês veem, gente. Mas a gente está esperto agora. Mas aí dessa vez agora vai ser separação total de bem, viu? Não quero comunhão nem parcial. Pois é, vai ficar bacana aí, ó. O ranchinho dele. Tietunique está ali, a tuniqueira. E aí, Tietunique? Vamos para o Saminha aqui dentro e arrumar uma neguinha para ele? Não. E eu não quero preta mais não. A minha era preta e ela me meteu o pé na bunda. Agora eu vou arrumar uma branca para ver se dá valor de mim. Vai levar o pé na bunda dobrado agora. Será que a branca vai fazer do bem, rei da preta? Estou te falando. Eu tinha uma branca também. A branca fez isso comigo. Meteu o pé no rabo. Já vou arrumar uma neguinha. Eu amo as moreninhas, viu? Com todo o respeito. As neguinhas é top. Agora nós vamos ali, gente, almoçar. Pegar a boia, né, Tietunique? É. Porque nós já trabalhamos hoje desde 5 horas da manhã que nós estamos aqui trabalhando, né, Tietunique? É. Olha o tamanho de parede. Foi feito tudo hoje, olha. E o Tietunique... Ah, rapaz. Vou mostrar para vocês verem aqui. A cisterninha. Ó, você que quer casar com o negro e o Saminha que vinha, de sede você não vai morrer, não. Porque ele deu conta de furar uma cisterninha aqui, ó. Ó. Não sei se vai ver a água lá dentro. Água azulzinha. Só o ouro. De sede não morre, não. O Saminha construiu a cacimba. Né? A cacimba. Agora nós vamos ali ver como é que estão as panelas aqui. Esse povo aqui... Tem que curtir trabalhar aqui. Hoje vai chover. Olha pra vocês verem como é que está o céu aí, ó. Tá bom demais, dá conta. Como é que é, Tietunique? Será que essas redes sociais vão arrumar o maior namorado para o Saminha, Tietunique? Não, Tietunique. A gente está pensando em plantar, gente. Aí gosta de roça. É igual eu também. Já está pensando em plantar mandioca aqui, porque aqui é terra preta. Olha pra vocês verem. É rona preta, né, Tietunique? Aham. Mandioca e milho, hein? Milho nem tanto. Não? Milho não gosta muito, não? Não. Essa é de brega. A mandioca gosta da terra brega. Essa é de plantar mandioca aqui com seis meses e já está boa. Eu vou trazer umas ramas para ela lá da roça dia 12 para plantar. Porque ela gosta de plantar, porque eu estou falando da mãe do Saminha. Gosta de plantar muito. É criada na roça. É igualzinho a minha mãe. Vocês vão ver ela ali. Parece minha mãe. Nós estamos chegando aqui para pegar a boia. Tipo, é comer. Trabalhar eu não gosto não, mas comer é comigo mesmo. Mas não brinca não. Só que ela já está saindo aí. Está saindo aí, ó. A boia diz que está pronta, ó. Ó. É. Que ideia. Está cheirando. Hum. Gente. Olha aqui. Aí tem fartura, menino. Ó. Aí num brindinho de Maria. Carninha de porco. Feijãozinho com... Aqui está é bom. É. É isso aí. Deixa seu like aí. Deixe seu abraço. Vamos arrumar uma namorada então para o negro Saminha. Viu. Quem quiser aí ó. Conhecer o negro Saminha. Bater um papo. Deixa nos comentários aí. Deixa um likezinho. Que o negro Saminha vai entrar em contato. Está doido para casar. Mas é do jeito que ele falou. Sem saber ler. Sem saber escrever. Viu. Tadinho do negro Saminha. Tadinho do negro Saminha. Não sei. Estou precisando da negra aí ó. Hã? Para descarregar. Eu vou pegar ela lá em cima. Me dê essa tabinha aí. Que está. Essa de lá. Vem cá Nayane. Essa aí ó. Vem cá Nayane. Essa que está de baixo. A mulher correu gente. A mulher estava trabalhando aqui ó. Eu ia até achando bonito a mulher trabalhar. A mulher correu. Mas gente. Ô negro. Você sonhou com o que? Sonhou com a mulher. Essa noite. Hã? A tarde batendo. Perturbando você. Eu estava no sexo. Hã? Eu estava no sexo. Aí você teve pesadelo. Foi? Aí levantei. Levantei. Doido. Aí eu vencerou. Batei uma. Aí. E a preguiça estava maior. Você estava preguiça ou você estava bebo? Não. Eu estava com preguiça e bebo também. Uma hora da manhã. Eu vou carregar em tijolo. Uma hora da manhã. Uma hora da manhã. Carregando tijolo até agora. E aí. Da agora para trás você vai fazer o que? Se eu tivesse feito isso. Eu não estava. Tinha carregado tijolo. Eu não estava aguentando botar uma massa dessa. Aqui dentro de Tito Mico. Tito Mico não aguentou jogar uma massa aqui. Sabe o que ele estava plantando? Eu não sei não. A carinha dele lá também. Eu acho que dia domingo eu pego o rei nessa noite. Será? Pegar o que? Pegar o que? É. Filma você negão. Esse bicho é trabalhador. Só fingindo. Só fingindo. Isso é porque está filmando viu gente. Conta uma história boa para nós aí. O povo está doido para ouvir uma história do negro Samir. Rapaz eu estou sem história. Fizinho. É. Eu estou sem história. Agora que eu lembrei do caso. Ah. Lembrei do caso de uma pescaria. Mas não gosto de contar não. Porque o povo pensa que a gente está mentindo. Está bom demais. Está bom demais Tito? Pegar um. Pegar um. Pegar um. Você estava pescando o que? Pacu? Não. Eu fui pescar com o chegado meu. Ele tem uma pachecozinha daquela. Daquela que tem um carrozinho de aço na frente. Hum. Não sei se você já viu. Aí. Ele tem um carrozinho de aço para desatolar. Quatro por quatro. Sei qual é. Acho que é da Jeep Cherokee. Hum hum. Aí eu chamei ele da pescaria. Falei. Tem um lugar grande de peixe ali. Que eu não estou aguentando tirar aquele peixe de lá não. Aí eu falei. Vamos lá. Aí nós fomos. Aí nós fomos. Levamos isso. Levamos o trenzinho. Começamos a jogar um anzol. Era cada um anzolado. Só vinha a bicha chiada. O anzol. Quebrava. Não é que é o chiado? E quebrava. Aí eu. Hum hum. Aí foi. Foi. Aí a linha acabou. O anzol acabou. Aí eu olhei para a caminetezinha dele. A Cherokeezinha dele. Eu olhei para a Cherokeezinha dele. Tem aquela anzolinha. Tem um anzolinho lá. Tem um cabinho de aço assim. Tem um anzolinho. Acho que gira para o motor daquele trem. Isso. E eu fui o culpado. O negócio é o seguinte. Aquele frango que você fritou ele. Depois não frita ainda não. Traz ele lá. Eu peguei uma lima. Dei uma moladinha. Naquela pontinha. Naquele ferrinho. Naquele anzol. Depois. E joguei. Aí peguei o frango que ele não tinha fritado. E joguei. Joguei dentro do rio. Hum. É lá massa. No outro. É. Aí joguei dentro do rio. Hum. É. E aí quando eu joguei dentro do rio. E aí eu falei assim. O pai da tenta de pintar um cigarro. Eu falei. Rapazes. Do jeito esse peixe está bravo. Não dá não. Aí ela sentou. Bolou um cigarrinho. Botou no dedo. E aí tacou fogo nesse trem. Daqui a pouco. Aí ele falou. Eu vou sentar para fumar. Que eu só fumo sentado. Eu falei. Não pode sentar. Dá um cigarro aí negão. Aí. Lá. Aí eu griteiro. O pai corre. E aí foi. Que que foi. Aí a camonete. A camonetezinha veio. Começou a rastar. Rastar a bicha. Rastar a bicha para dentro. Do lucuia. No lucuia. Começou a rastar a bicha para dentro. E aí o compadre corre. Corre. E engata a ré. E aí ele engata a ré. E aí a bicha foi. E foi rastando ela para dentro do barranco. Assim. E eu falei. Salta. 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 Como é que esse chiado aí. Era a ré dela? A ré. Aí. Aí eu falei. Salta. Salta. Aí ele saltou. Ele saltou. E a camonetezinha. Bum. Dentro do rio. E eu do lado de cá eu escutei a ponta. Você escutou para cá tio? Do lado de sua casa tio? Do lado de cá eu escutei o barco da camonete. Caindo a água. Achou a camonete depois de três dias estacionado dentro de uma loca o bombeiro. Foi mesmo? Estava estacionado dentro de uma loca. Hum. Achou. E aquele anzol ali ele tinha tolado no caviaço. Agora peço do surubim grande. Seus. Esse surubim só dá no urucu esse tipo de surubim. Isso é só de Minas Gerais. É. Onde lugar aqui tem gente que mente né. Hã? 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 Mas isso não é mentira não. Isso é igual amigo do Chicó. Só sei que foi assim né. Não. Só sei que foi desse modelo. Ah. Como é que o nego vai acender o cigarro. Ô nego. Ô nego apresentado. Não. Não tem fogo. Ó. Eu não troco gente. Tem fogo não. Dez galeguinhas algemados pelo preto desse. De jeito nenhum. Não. Não troca não que é problema. Olha o que vocês vêem. Vou trocar um branco galego de zóia azul. Pelo preto desse. Acendeu o desgramar. Ó. Bicho bonito. Ó. Então te falei. Eles escolhem agora debaixo do paiol. Acabou esse bicho ficou bom mesmo. Ó. Trabalhar não sou bom não. Mas ó. Comer ó. Beber. Comer. Ali as montões trabalhando. Olha aqui ó. Fartura ó. Ó. Boa. Aí acabou um. Ó o outro. Ó o outro. Isso aqui é tamarina. Viu. Tamarina. Aí ó. Um jabuticaba. Ó lá. Até titunica agora vai tomar um tamarinha. Vai tomar um tamarinha aqui. Quem dá uma goitinha. Vai tomar um tamarzinho agora que é para a gente tá aqui sabe. E mais tarde nós vamos tomar um vinhozinho não vamos. Mas. Entitela mesmo. Que faz? Não vem aí. Boa tarde! Foi, cara antes. Só eu tô naquele atriado cara. Tá certo?